Música 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 Então vamos lá Você estava ensinando uma frase que eu ensinei para todo mundo É... Je m'appelle Claude Je decoupe Claude Então, chegamos né Música 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 Bom, nossa primeira parada aqui em Paris Claro, pera, eu estou fazendo igual Como é a reação delas? É a torre Eiffel Na verdade, o trocadeiro Que é uma das coisas mais legais da torre Queria trazer as meninas logo aqui Por que não é? Olá Música 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 Agora que a gente viu a torre Tiramos um milhão de fotos A gente vai jantar, a gente está aqui no Marré E a gente vai num restaurante Que foi Indicação do Gui E, portanto, eu tenho certeza que vai ser bom Né, gente? Difícil de entrar no chef de cozinha De ir com o restaurante Música O que você está achando a viagem? Nossa senhora! Que? Todo mundo tem que aparecer Isso aqui é vida real! Que isso? Você vai aparecer de qualquer maneira Você sabe, né? Não é nada! Como é que você fez para convencer a Fernanda a vir na viagem com você Sendo que ela não conhecia o blog? Claro! Quando ela conheceu o blog, ela gostou! É! Muito bem! Assim que eu gosto! Não basta viajar com a amiga Ainda arrasta a amiga e faz a amiga conhecer o blog, gente! Pega esse exemplo pra vida! É assim que eu quero! A gente está vindo para o Boku Aí a gente chegou lá e deu para a nossa reserva E aí, por um, sei lá, uma sorte do destino A gente pegou a pessoa mais simpática do universo Que ficou muito desgraça porque a nossa reserva deu errado E arranjou um presente para um outro lugar muito legal Que é o ex-chefe do Boku Então agora a gente está aqui no Atelier des Ateliers Como que chama? Minha Atelier des Ateliers É, eu acho que é isso não! Vai ser muito bonitinho E a gente está sendo super bem atendido E foi uma coisa em cima da hora, né? Quando cheguei para o outro lado, a gente estava muito desfeita Eu vou comer um presuntão de entrada Ó Tipo, eles deram isso como opção para uma pessoa É uma tábua enorme E o meu jantar vai ser um... o que que é mesmo? Um bife com vegetais Sou tão anada que eu comecei a comer e esqueci de filmar Veja bem! Pediu um... Uma carne Que vem com purezinho e com legumes que não vieram ainda Algumas estão comendo peixe Algumas estão comendo risoto Olá! Olá! Hoje a gente já começa com um sítio duro aqui em Paris E terminou no Perna Torre Eiffel As meninas puderam subir Conhecer a vitória em cima E agora a gente está indo almoçar A gente vai no Chartier Que é um restaurante que eu acho bem legal de ir aqui Já falei sobre ele no Chata E depois o que a gente vai fazer? Ah, depois da tarde é livre Elas podem fazer compras, podem ir a museus, enfim A gente está entre a torre e o trocadeiro Tendo pegar o metrô Muito bem! Vamos lá Paula, por aí Não tem o meu Não sei comer Não é estranho Mas o que a gente põe um pouquinho mais A gente vai pegar fritar Agora a gente vai dividir Agora a gente vai dividir Pra gente até que não você Opa, vai! A gente vai e, gente vai e cor E aí? O limperinho gostoso? É bom tipo o que? É bom tipo o que está comendo Essa é a minha entrada Serrine, mostarda É engraçado isso, né? Normalmente não tem pimenta nem mostarda Mas esse é o único restaurante onde você faz a verdadeira Sim, porque era a tradição Era assim Então a gente deu um tempinho livre E aí nesse tempo livre Pode conversar comigo de novo, deixa eu mandar ela ficar calada Me cala a boca, impressionante E aí nesse tempinho livre A gente vai andar pelo jardim de... de que, Fê? Tululhu O jardim que existe na cabeça do Fernando Que é o jardim de Tuluri Que até o final dessa viagem ela vai aprender o nome, se Deus quiser Então aí depois do jardim de Tuluri da Fê A gente Vem contar com o Gui Tá passando uma temporada aqui em Paris A gente Dança no Merda Runa, tá? Eu vim de beber um pouco Desculpa, eu falo apenas francês E já ouviu todo meu português Tu pode colocar o título? Sim Oh, bom dia! Oh, de fofo Passei de hoje A gente começa aqui em Montmartre A gente veio e trouxe as meninas pra conhecer a sua coca Sei lá como é que fala isso E a gente deixou na Bessis Que é uma praça que tem uma das rações Que eu acho mais bonitas daqui Toda a Arnouveau E aí a gente vai passear por aqui Aqui na frente tem um muro Que é famoso Que é um dos muros Um muro que tá escrito eu te chamo em todas as línguas Música 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 A gente vai na Sacré-Cœur E aí agora a gente tá pateando por Montmartre A gente vai agora no café da Benicuron Depois do Moulin Rouge Tem um outro Moulin aqui bem na nossa frente Moulin é moinho em francês Moulin é moinho em francês Não, esse bairro ele tinha mais de 30 moinhos É um bairro alto Como eu tava muito então eu não consegui filmar Antes de comer Mas foi bom porque é o seguinte A gente tá no café Que aparece no filme Amelie Poulin É aqui em Montmartre Todo mundo fala que não é bom almoçar Não sei o que Mas a gente resolveu arriscar E todo mundo gostou da comida Não é? Tá boa? A boa comida Gostou? Outra dessas Ainda tem um creme brulee Que esse sim é famoso aqui A gente vai experimentar também Hora da verdade vai Vai Alessandra come o creme brulee Não gostou? É Não gostou? É Não Gostou mesmo? Gostou Não a casquinha tudo Bom Eu tava tentando ser light Eu não tinha pedido creme brulee pra mim Daí eu aproveito as meninas E assim um dos melhores creme brulees que eu já comi na minha vida Aí eu pedi Depois do almoço lá no Café da Amelie A gente desceu a rua E a gente tá aqui na frente da Moulin Rouge A gente não vai assistir nenhum espetáculo Mas já assisti uma outra vez que eu vim a Paris E assim... Achei meio dispensável Apesar de divertido e meio tosco A gente tá no L'Atelier Que é o... Agora a gente foi jovem Não... Acho que foi três vezes que eu vim a Paris Eu vim aqui E eu gosto muito do hambúrguer daqui É um preço legal Um atendimento simpático Todo mundo fala inglês Vamos olhar Tira aí É gostoso Fecha o olho Música 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 Então nosso dia a gente tá começando aqui na Galerinha da Paete A gente tá dentro de uma parte nova da loja Que acabou de inaugurar Que é o Meia Maison Que é de um mercado assim Meia Caminha e Telefúter E parte de coisas de casa E aí são as meninas aí Nos grupos Com o rapaz da manhã Um cantinho cheio de coisas pra eles E esse tipo de coisa na loja Esse é o rapaz completo do nosso café da manhã Mega reforçado Merci Eu acho que é pro pão, né? Exato Então Isso daqui eles chamam de fromage Tipo um iogurte Com geleia de morango feito aqui Uma saladinha de fruta Croissant, claro Mais a geleia Aí três sucos Veio primeiro de laranja Depois isso do meio Que é um smoothie Mil coisas que eu já entendi errado Mas enfim Tá gostoso E isso é o suco verde Que chegou no final E ele falou pra gente tomar por último Todo mundo gostou Porque nessa altura da viagem Todo mundo precisando Um suco verde Tipo Ó Bonito, hein? Então A gente acabou de entrar na Galeria Lafayette propriamente dita É lindo, né? É lindo, né? E... E aí a gente vai ter um workshop Isso aqui é uma área VIP É um lugar meio secreto Que eles atendem o personal shopping da loja Tem uma vossa muito bonita A gente quem tá recebendo a gente é uma personalidade Para a história de ter aqui Uau Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Isso aqui é um espaço que cada marca Dependendo do mês Eles personalizam com essa marca No caso aqui é completo É muito famosa pelos casacos de frio Vocês tiveram que não falar É... E aí cada vez que a pessoa vem aqui É uma marca diferente Essa sala é... É... Agora tá com a espécie da John Kids E ela é conectada pra outra sala Então ele tava dizendo que Por exemplo É comum que o marido fique aqui fazendo compras E a esposa ali Ou então os filhos e a babá e a esposa Ou então o embaixador e o resto da delegação Ou senão a Lu Ferreira e seus leitores É no caso É esse Então vocês podem aproveitar Essas estão aqui Elas não foram escolhidas por uma casa Assim É o que a Lu Ferreira aposta pra essa temporada Então as cores É... O tipo de combinação As botas no caso O tipo de bolsa que eles estão mais apostando Eles colocam aqui pra pessoas verem E entenderam lá É melhor vista, né? A gente imagina a pessoa que vem cá fazer compras Fica aqui o dia inteiro Toma champanhe Ela tá muito feliz De recebê-los Aqui nesse lugar mágico Que trabalhamos Gente, pra terminar bem Macarrão O nosso passeio hoje começa em Versalhes É a terceira vez que eu tô vindo aqui E é um dos meus lugares favoritos Eu sou alucinada pela história de Maria Antonieta E... Já li um monte de livro Enfim Então é sempre gostoso estar aqui Parece que hoje vai ser a primeira vez que eu vou conseguir visitar o jardim Que é parte muito importante da história Eu nunca consegui Porque uma vez foi frio Outra vez eu quis conhecer o palácio inteiro E nunca me lembro E acho que hoje me dá Música Canta a música, Fê Vula, vula, vula Não, não é a música que você criou Especialmente pro nosso grupo de Paris Ai, Deus Não, Fê É a música do filme Maria Antonieta Que tá tocando na minha cabeça Música Oi, Pé A gente tá no nosso último programa aqui em Paris Eu falo aqui em Miami Aqui em Paris É um jantar no Yacena É muito legal Você tem muito barco E é tudo em vidraçado Então você vê todos os pontos da cidade É muito, muito bonito E a comida é uma delícia Eu não acabei de jogar a sobremesa E esse é um russinho de chocolate Quanto em Carrobal da Fernanda Tipo, bom assim? Música Um chocolate suíço, sabe rico Rico E é isso Esse é o nosso último programa aqui em Paris Acabou Amanhã a gente vai só fazer as malas Quando eu check out Então pronto Espero que vocês tenham gostado de Acompanhar a nossa viagem E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o joinha aqui em baixo E também de se inscrever aqui no canal Para quem está inscrito assistir sempre primeiro Um beijo Não, um bisu E até a próxima Tchau 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 Tchau